Limite zero, epílogo. Os três estágios do despertar. A minha tarefa aqui na Terra é dupla. A primeira é fazer reparações. A segunda é despertar pessoas que possam estar adormecidas. Quase todo mundo está adormecido. A única maneira pela qual posso despertá-las é trabalhando em mim mesmo. Dr. Ihaliakala Hewley Recentemente, um repórter me perguntou, como você se vê daqui a um ano? No passado, eu teria feito um relato sincero do que eu esperava realizar. Falaria sobre os meus planos, metas e intenções. Mencionaria os livros que gostaria de escrever ou as coisas que eu queria ser, fazer, criar ou comprar. Entretanto, devido ao trabalho que realizei com o Dr. Hewley, não mais declaro metas ou intenções. E tampouco faço planos. Assim, respondi ao repórter com a verdade deste momento. O que quer que aconteça será bem melhor do que consigo imaginar neste momento. Essa resposta é mais profunda do que você poderá perceber à primeira vista. As minhas palavras me surpreenderam enquanto eu as pronunciava. Também revelaram onde a minha mente está hoje em dia. Estou mais interessado neste momento do que no seguinte. Enquanto presto atenção a este momento, todos os momentos futuros se expandem elegantemente. Certa vez eu disse ao Dr. Hewley, a minha intenção hoje em dia é respeitar a intenção do divino. Há poucos minutos, descrevi para um amigo a pergunta do repórter e a minha resposta inspirada. Ele adorou. Ele vem praticando Ho'oponopono comigo há alguns meses, de modo que compreende a verdade suprema. Quando abandonamos o ego e os desejos do ego, permitimos que algo melhor nos oriente, o divino. Este novo eu e esta nova maneira de ver as coisas faz parte da minha vivificação. É claro que essa transformação não aconteceu da noite para o dia. No entanto, ao dizer eu te amo e fazer as outras declarações, fui conduzido a uma percepção consciente mais profunda, que algumas poderiam chamar de despertar, talvez até de iluminação. Vim a compreender que esse despertar encerra pelo menos três estágios, que são praticamente um mapa da jornada espiritual da vida. Esses estágios são os seguintes. Número 1. Você é uma vítima. Praticamente todos nós nascemos sentindo que somos impotentes. A maioria permanece dessa maneira. Achamos que o mundo deseja nos prejudicar, o governo, os vizinhos, a sociedade, os caras maus, seja qual a forma que eles pareçam assumir. Sentimos que não temos nenhuma influência. Somos o efeito da causa do resto do mundo. Nós nos queixamos, reclamamos, protestamos e nos reunimos em grupos para lutar contra aqueles que nos controlam. A não ser que por uma festa, de vez em quando, a vida em geral é muito ruim. 2. Você está no controle. Em algum momento você assiste a um filme profundamente transformador, como O Segredo, ou lê um livro como The Attractor Factor ou The Magic of Believing, e desperta para o seu poder pessoal. Você percebe o poder de definir intenções, compreende o poder que tem de visualizar a coisa que você deseja, entrar em ação e consegui-la. Você começa a vivenciar um pouco de mágica. Começa a experimentar alguns resultados interessantes. A vida, de modo geral, começa a parecer bastante satisfatória. 3. Você está despertando. Em algum momento, depois do segundo estágio, você começa a compreender que as suas intenções são limitações. Você começa a perceber, com todo o seu poder recém-descoberto, que você é capaz de controlar tudo. Você começa a compreender que, quando se entrega a um poder maior, milagres tendem a acontecer. Você começa a se soltar e a confiar. Começa a praticar, a cada momento, a percepção da sua ligação com o divino. Aprende a reconhecer a inspiração quando a recebe e age movido por ela. Compreende que tem escolhas, mas não tem o controle da sua vida. Percebe que a coisa mais formidável que você pode fazer é concordar com cada momento. Nesse estágio, milagres acontecem e constantemente o surpreendem quando ocorre. Você vive, em geral, em um estado permanente de assombro, admiração e gratidão. Entrei no terceiro estágio, e talvez a essa altura você tenha feito o mesmo. Como você decidiu me acompanhar até aqui, eu vou tentar explicar melhor o meu despertar. Talvez o meu esclarecimento possa ajudá-lo a se preparar para o que você logo irá experimentar, ou entender melhor o que você já está vivenciando. Eu tive um vislumbre do divino no primeiro seminário com o Dr. Hewlin. Foi durante aqueles primeiros dias com ele que interrompi o meu palavreado mental. Aceitei tudo. Presenciei uma paz quase além do entendimento. O amor era o meu mantra. Era a música que sempre tocava na minha cabeça. Mas esse vislumbre não parou por aí. Sempre que eu estava na presença do Dr. Hewlin, eu sentia paz. Eu estou certo de que se tratava do efeito do diapasão. O seu tom afetava o meu, e ele me conduzia à harmonia com a paz. Durante o segundo seminário, eu comecei a ter o que algumas pessoas chamariam de lampejos psíquicos. Eu enxerguei auras. Eu vi anjos em volta das pessoas. Eu recebi imagens. Ainda me lembro de ter visto gatos invisíveis ao redor do pescoço de Nerissa. Quando eu lhe disse isso, ela sorriu. Quer a imagem fosse real, quer não, ela certamente alterou o humor de Nerissa, que ficou radiante. O Dr. Hewlin frequentemente enxerga pontos de interrogação flutuando em cima da cabeça das pessoas, o que lhe indica qual pessoa ele deve chamar em um evento. Sempre que vê símbolos invisíveis sobre os seres, ele acrescenta. Eu sei que isso parece ser loucura. Os psiquiatras encarcerariam uma pessoa que dissesse coisas desse tipo. É claro que ele está certo, mas depois que o despertar tem lugar, não há como olhar para trás. No meu primeiro fim de semana, além da manifestação, eu interpretei o campo de energia de algumas pessoas. Elas ficaram assombradas. Acho que isso é mais uma abertura do que um dom. Uma parte anteriormente não utilizada no meu cérebro foi ativada e se iluminou. Agora, os meus olhos enxergam quando eu permito. Eis o que eu disse ao Dr. Hewlin. Todas as coisas parecem falar comigo. Tudo parece vivo. Ele deu um sorriso de cumplicidade. Na ocasião do meu segundo fim de semana, além da manifestação, tive outra experiência Satori. Satori é um vislumbre de iluminação, uma amostra do divino. É como se uma janela se abrisse e, por um instante, nós nos amalgamássemos com a origem da vida. Essa experiência é tão difícil de descrever quanto uma flor de outro planeta. Mas, ao perceber que eu podia desaparecer e experimentar o zero, eu passei por uma transformação. Essa experiência é, para mim, uma pedra de toto. Consigo relembrá-la e voltar a ela. Em certo nível, isso é maravilhoso, pois é o meu bilhete de volta para a bem-aventurança. No entanto, em outro nível, é apenas outra memória que me impede de vivenciar o momento presente. Tudo que posso fazer é continuar fazendo a limpeza. Às vezes, quando estou em uma reunião, eu relaxo e tiro os meus olhos de foco e consigo enxergar a verdade por trás de uma situação. É como se o tempo parasse ou, pelo menos, ficasse mais lento. O que eu percebo, então, é a trama subjacente da vida. É um pouco como descascar a camada superior de uma pintura e encontrar uma obra-prima por debaixo dela. Você pode chamar isso de visão psíquica, visão de raios-x ou visão divina. Eu diria que Joy Vitaille, e até mesmo Awáqua, desaparecem no estado zero, ou os meus olhos o percebem. Existe limite zero. Apenas é. Nesse lugar, não há confusão. Tudo é transparente. Não vivo nesse estado. Eu ainda volto para a suposta realidade. Eu ainda tenho desafios. Quando Larry King me perguntou se eu tinha dias ruins, eu respondi que sim. Eu ainda os tenho. O Dr. Hewlin disse que sempre teríamos problemas. Entretanto, o Ho'oponopono é uma técnica voltada para a resolução de problemas. Enquanto continua a repetir eu te amo para o divino e dou o seguimento à limpeza, eu retorno ao lugar de limite zero. Se tentarmos explicar com palavras, o sinal que vem do zero é amor. Desse modo, dizer ininterruptamente eu te amo nos ajuda a entrar em sintonia. A repetição da frase ajuda a neutralizar as memórias, programas, convicções e limitações que estão atrapalhando o nosso despertar. Enquanto eu vou fazendo a limpeza, estou o tempo todo entrando em sintonia com a genuína inspiração. À medida que eu ajo motivado por essa inspiração, acontecem milagres melhores do que eu jamais poderia imaginar. Tudo que eu tenho que fazer é continuar a fazer o que eu estou fazendo. Algumas pessoas acham que entendem a voz da inspiração prestando atenção ao tom das vozes que ouvem dentro da cabeça. Um amigo me disse certa vez. Conheça a diferença entre a voz do meu ego e a voz da inspiração, porque a voz do ego é premente e a da inspiração é mais suave. Creio que essa ideia é enganadora. Tanto a voz que tem um tom duro, enquanto aquela que tem um tom suave são vozes do ego. Mesmo nesse momento, enquanto lê essas palavras, você está tendo um diálogo consigo mesmo. Você está questionando o que está lendo. Você simplesmente se identificou com essa voz e acha que ela é você, mas não é. A divindade e a inspiração estão atrás dessas vozes. À medida que você continua a praticar o Ho'oponopono, você vai ficando cada vez mais seguro com relação ao que é efetivamente uma inspiração e o que não é. O Dr. Hewlin está sempre nos lembrando que isto não é uma abordagem instantânea da cura, ela exige tempo. Eu acrescentaria que o despertar pode acontecer a qualquer momento, até mesmo enquanto você lê esse livro, ou sai para dar uma volta ou afaga um cachorro. A situação é irrelevante. O que importa é o seu estado interior e tudo começa e termina com uma bela frase. Eu te amo. O que importa é o seu estado interior e tudo começa e termina com uma bela frase.